Oi gente, eu queria passar um versículo para vocês que ainda tem falado muito comigo, principalmente com relação a essa crise política que o Brasil está vivendo, que é o versículo de 2 Cronica 7,14 e eu vi uma versão diferente desse aplicativo da Bíblia que eu achei até interessante que eu quero ler para vocês, que fala assim Então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender e abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo Então eu creio que o Brasil tem esperança e se cada um de nós nos prostrarmos, buscarmos a Deus e realmente orar pelo Brasil, profetizar, eu creio que Deus vai fazer e eu creio também que se a igreja em si no Brasil começar também a se prostrar, parar de pregar somente o evangelho da prosperidade começar a pregar realmente o verdadeiro evangelho, se prostrar realmente diante de Deus, se derramar eu creio que Deus vai ouvir, assim como está na palavra, Ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra e no versículo 15 fala assim, escutarei com atenção as orações que forem feitas nesse templo Então eu creio que se cada um de nós fizer a nossa parte e também orar pra que a igreja no Brasil venha se prostrar realmente pra orar pelo Brasil e que eu creio que há esperança, há esperança pro Brasil Desejo um bom dia a todos vocês